Muito bem, eu ia falar que aqui sim você morre pra caramba, essa parte aqui é horrível pra você morrer, porque tem essas plataformas que talvez que você... Pô, você tá de brincadeira comigo? Como assim? Caramba, sério isso? Sério, acho que eu tô morrendo tudo que eu não consegui morrer no começo do projeto, eu tô morrendo. E não, eu não vou regravar tudo aqui, não vou nem a pau, vocês vão ver eu morrer mesmo. Vivam com isso. Caramba, como eu disse, eu preciso da Lisa aqui, na verdade eu não preciso dela, eu preciso dela porque tem coletável ali em cima. Ih, ok, essa parte é muito fácil de morrer porque é fácil de você cair, aquelas plataformazinhas ali, como vocês viram, porque nossa, eu tô morrendo feito, né, não sei o que. Aqui, essa parte é um pouquinho chata. Pega isso aqui, porque tem aquele Ken ali, aquela imitação de Ken ali, vai ficar tacando o Radu com a gente. Ficaram tacar lá embaixo, já vim aqui pertinho pra cutscene. Porque como eu disse, se a cutscene está acontecendo, mesmo assim você está morrendo, os caras estão batendo em você. Eu já morri assim, tipo, a cutscene voltou e o cara estava me batendo, eu estava com um tantinho de vida só. Não é legal. Onde eu estou? Ok, eu estou aqui, eu preciso do Bart. Preciso que ele venha aqui depois. Bom, depois eu segurar, vamos matar esse pessoal aqui. Então, agora com o saxofone, os caras vão ficar se batendo também. Que é algo interessante, olha lá. Os caras estão tacando coisa no outro. Porra, tá o Bart. Bart, aí tá chegando. Ia ter que matar você também, você me dá um clichê. Os vermelhos vão mais rápido. Ó, mas que simplicidade de um clichê. Apenas mudar a patética cor, seria mudar a sua potência de algo. Tipo, mudar a cor de um inimigo quer dizer que ele é mais forte. Bart, cadê você? Você está aqui ainda? Como assim você está aqui ainda? Você devia estar lá, eu vi você subindo. Você morreu de algum jeito? Ou do que? Você já devia estar aqui. Eu vi você pulando aqui, poxa. Ok, quem está atacando aqui? Não sei. Preciso que o Bart suba aqui, olha. Aliás, eu vi uma coisa interessante, eu não sei. Vou falar até para o Rafael Júnior. Rafael Júnior, é você né, que comprou o Simpsons de Xbox. Você consegue encontrar o Banjo-Kazooie nessa fase? Eu vi na Wiki dos Simpsons que o Banjo-Kazooie estão escondidos nessa fase. Eu não sei se é em todas as versões de PS2. Aqui não tem nada. Não sei se são em todas as versões. Agora, o Rafael Júnior falou que ele comprou de Xbox. Xbox 360. Quem não sabe, esse jogo saiu para todas as plataformas inimagináveis. Tem para DS, tem para Playstation 2, tem para Xbox 360, tem para Playstation 3, tem para Gamecube, eu acho. Talvez. O iGamecube é o outro. Não lembro. E eu estava vendo na Wiki, eu nunca encontrei nessa Wikipédia que o Banjo-Kazooie está escondido nesse nível. Eu nunca encontrei ele. Eu não sei se é verdade, eu também nunca encontrei nenhum vídeo falando sobre ele. Mas, se um dia alguém encontrar, por favor, me mande o link. Que eu quero ver. Eu vi isso na Wikipédia do Simpsons, pode até ver lá. Está em inglês, mas... Na Wikipédia desse jogo, mas... Oh, clichê. Trampulins. Ah, trampulins. Onde eu vi eles antes? Ah, certo. Em todo lugar. Ah, cara dos quadrinhos. Ok, mais. Coletável. Eu acho que eu quase nem falei dos coletáveis, eu só simplesmente pegando, porque eu já... Meio que decorei essa fase. Aqui, matei. Aqui é o nome. Lisa, preciso que você vá lá pra cima. Como vocês viram, o macaco entrou no cano lá. Uma amizade. E... A gente precisa seguir ele pra salvar o Professor Frank e pegar o Shit Guide. Ok, a gente precisa pegar esses canos. Seguinte, Rosa e Laranja. Laranja e Amarelo. Amarelo e Verde. Acredita em mim. É isso. E com o Bart, que já está aqui em cima, a gente passa reto. Ok, vamos tomar cuidado com esses treco aqui. Não vamos querer morrer mais uma vez hoje. A nossa cota de mortes já passou do limite. Ok. A gente precisa do Bart, porque a gente precisa fazer isso aqui. Opa, o gancho dele. Vou entrar no cano rosa. E aí? Rosa e Laranja. Laranja e Amarelo. Amarelo e Verde. Verde e a saída. Muito bem. Tem um que... Se você sair no roxo, você morre. E tem os outros que você fica preso ali em cima. Então, faz o que eu estou falando. Acredite em mim uma vez na vida. Sei que é difícil vocês acreditarem em mim, mas... As coisas que eu falo, mas... Muito bem. Morram vocês dois aí. Ó, certinho. Um para cada um. Vamos trazer a Liz aqui. Acho que dois que matam. Não matou? Vamos trazer a Liz aqui. Ah! Malditinho. Você é um Malditinho, morra. A Liz precisa pegar um conectável ali. Tá, você tem que chegar aqui que está faltando um para cada. Beleza. Está faltando um para cada, né? Sim. Muito bem. Vamos pegar mais um Upgrade para a Liz, tá? Aqui. Agora nós temos a... Smash da mão do Buda. Seguinte, quando a gente entrar no modo Buda, a gente pode apertar a bolinha e ela dá um soco no chão. Que é muito legal. Eu nunca vou ser um docteiro. Bom saber. Então, a gente está um pouco mais ofensivo agora com a Liz. Seguinte, para cá. Coletável do Bart. Último. Para lá. Oh, 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 oh. Aqui nesse canto, coletável da Liz. Fechou. Agora a gente tem que... Uou! Cuidado. A gente tem que bater no macaco. A gente tem que vir aqui nessas mãos do Buda aqui. Espera o macaco tacar ali o... Oh. Isso. Achei tacar ali. Chega aqui. Bolinha nele. Beleza. Aí toda vez que a gente acertar, ele vai tacar esse explosivo para destruir o Buda. Tem três Budas nessa área. Então, a gente tem que ir nos três. Simples assim. Sempre tomar cuidado para não morrer. Morrer não é feliz. Contente. Ok, mais uma. Beleza, a gente já viu isso. Não precisamos ver de novo. E o Bart está morrendo lá. E passou um cara aqui do meu lado. Muito bem. Uou! Aquele negócio passou muito perto. Ipem! Obrigado, professor. Agora podemos levar esse livro para a mãe e a pai e parar esses alienígenas. É isso aí. Tem um culpa. Culpa! Uma mulher que me entende. Ela é meu tudo. Eu sou rosa. E ela é engraçada também. Oh, eu estou muito feliz. Ok, não batemos nem o time trial. Já morremos. Está uma festa. Pelo menos conectamos tudo. Eu vou refazer essa fase para fazer sem morte. Eu quero na hora do último episódio parecer tudo bonitinho. Quando eu fizer as extras e tudo mais. Fica tudo bonitinho. De qualquer forma, conseguindo o cheat guide, a gente ganha mais upgrade. Ok, tudo bem. Eu posso viver com isso. E... A gente libera todas as fases aqui que estavam acontecendo naquela bagunça toda. Como por exemplo, a fase do ano gigante. Temos a fase dos adoráveis golfinhos maus. E temos a fase dos ETs. Muito bem. Então no próximo episódio, a gente vai continuar por The Simpsons Game. Onde nós iremos na fase dos adoráveis golfinhos maus. Olha só que coisa. Então isso, não percam no próximo episódio. Para entrar na fase, só vim aqui apertar triângulo para quem me percebeu. No próximo episódio, a gente se vê com mais The Simpsons Game. Pim! Oh, caramba. Só pimba isso. Onde nós iremos na fase dos adoráveis golfinhos maus. E começaremos mais fases divertidas. Yeah! Então é isso aí. Obrigado a todos que assistiram. Não se esqueçam de avaliar o nosso digníssimo vídeo. Nos vemos no próximo episódio de The Simpsons Game. Obrigado por assistirem. E valeu. Pim! Pim! Pim!